Na sala de espera, a ansiedade de saber que o próximo passo é entrar no centro cirúrgico. Todas essas mulheres venceram o câncer de mama, mas não tiveram a oportunidade de fazer a cirurgia reparadora. Tirou um pedaço, né? E ele era menor, aí ficou menor que o outro. Aí no biquíni, o que eu percebia mais? Até que em algumas roupas você põe um bojo, você disfarça, ou às vezes a cicatriz aparece um pouquinho, porque foi bem de lado, né? Para esta professora de 46 anos, que pediu para não ser identificada, foram 15 anos de espera. Ela descobriu a doença em 2009, quando estava grávida da filha caçula. Eu fiz a cesariana, o neném nasceu, dia 18 de janeiro. Quatro dias após, dia 22 de janeiro, eu fiz a mastectomia total. Todas elas vão finalmente passar pela cirurgia de reconstrução das mamas. Para os médicos, uma fase que também é muito importante para o tratamento das pacientes. Porque ela melhora muito a autoestima da paciente, a paciente não tem a sensação de que foi mutilada, e em alguns casos a cirurgia faz uma correção, uma simetrização da mama contralateral, e a paciente às vezes fica até mais satisfeita do que ela era anteriormente. Tanto o tratamento conservador, que tira só uma parte da mama, como a mastectomia, dependendo de como for feito, pode deixar sequelas estéticas graves, pode deixar a mama deformada, a paciente com vergonha. O Ministério da Saúde estima que apenas 40% das pacientes que tiveram que fazer mastectomia fizeram a reconstrução das mamas pelo Sistema Único de Saúde. Hoje, cerca de 20 mil mulheres esperam na fila para fazer o procedimento. Um dos motivos para a demora é a carência de médicos habilitados para fazer a cirurgia. O valor pago aos cirurgiões é muito baixo e normalmente os cirurgiões não têm interesse de fazer esse tipo de serviço. São cirurgias complexas que gastam várias horas e às vezes para ganhar 100 reais, 150 reais, um valor que seria impraticável. Em Goiânia, seis mulheres fizeram a reconstrução das mamas no Hospital Araújo Jorge, especializado no tratamento de câncer. Elas foram operadas por professores de um curso de formação para médicos brasileiros e de outros nove países. Em todos os módulos, 900 mulheres fizeram a cirurgia gratuitamente. Depois que a gente trata o câncer, a gente tem que remodelar a mama que sobrou, de uma forma que a gente consiga dar uma forma de mama de novo. Então é uma cirurgia bem mais complexa do que uma mamoplastia comum, estética. Para a Onara, é o capítulo final de uma história que começou há cinco anos. Só quem passa por um câncer sabe o que é, pelo tratamento, pelas químio. E aí você chegar agora e falar, nossa, eu posso reconstruir a mama, posso fazer isso aí. É gratificante, porque você fala, não, venci, né? Venci o câncer, porque no meu caso, 100% curada. Então, vamos lá.